A criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos. A criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos tem se destacado como uma forma inovadora de expressão artística e de entretenimento. Através da tecnologia digital, os criadores podem conceber e dar vida a espaços virtuais completamente imersivos, repletos de elementos visuais, sonoros e interativos que transportam o público para experiências únicas. Uma das principais vantagens da criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos é a liberdade criativa e a capacidade de explorar possibilidades ilimitadas. Os criadores têm total controle sobre a construção desses ambientes, podendo conceber paisagens surreais, cenários históricos, mundos de fantasia ou qualquer outra configuração imaginável. Essa liberdade criativa permite que os artistas experimentem e inovem, quebrem as barreiras do mundo físico e criem experiências verdadeiramente imersivas e cativantes. Além disso, a criação de ambientes virtuais e mundos digitais permite uma interação ativa e participação do público. Os usuários podem explorar esses ambientes, interagir com elementos virtuais, experimentar diferentes perspectivas e até mesmo contribuir para a evolução desses mundos. Essa interatividade oferece uma experiência envolvente, na qual o público se torna parte ativa da narrativa e pode influenciar o desenvolvimento do ambiente virtual. Outra vantagem é a possibilidade de integrar diferentes formas de mídia e arte nesses ambientes. Os criadores podem combinar elementos visuais, sonoros, narrativos e até mesmo elementos de jogabilidade para criar experiências multimídia e transmídia. Isso enriquece as experiências dos usuários, proporcionando uma imersão completa e ampliando as possibilidades criativas. No entanto, é importante considerar os desafios técnicos e conceituais envolvidos na criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos. A tecnologia por trás desses ambientes está em constante evolução, exigindo conhecimentos especializados e recursos adequados para sua implementação. Além disso, é essencial que os criadores tenham uma visão clara e coesa para o ambiente que desejam criar, equilibrando a estética, a narrativa e a funcionalidade. Também é necessário refletir sobre questões éticas e sociais relacionadas aos ambientes virtuais e mundos digitais. À medida que esses espaços se tornam mais realistas e envolventes, é importante considerar os impactos psicológicos, o vício digital e a privacidade dos usuários. Além disso, é fundamental promover a acessibilidade e a inclusão, garantindo que todos tenham a oportunidade de desfrutar dessas experiências digitais. Em conclusão, a criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos oferece uma plataforma emocionante e inovadora para a expressão artística e o entretenimento. Com sua liberdade criativa, interatividade e integração de mídias, esses ambientes são capazes de transportar o público para experiências imersivas e cativantes. No entanto, é fundamental superar os desafios técnicos, éticos e conceituais, buscando o equilíbrio entre a criatividade e a responsabilidade na criação desses espaços virtuais. Os criadores devem estar atentos aos limites éticos, respeitando a privacidade e o consentimento dos usuários, evitando conteúdos ofensivos ou prejudiciais. Além disso, é importante considerar a diversidade e a representatividade na criação desses ambientes virtuais. A inclusão de diferentes perspectivas e experiências contribui para a construção de um ambiente mais rico e inclusivo, que seja acolhedor para pessoas de diferentes origens e identidades. A criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos também pode ser aplicada em outros campos, como a educação, o treinamento e a terapia. Esses espaços podem proporcionar experiências de aprendizado imersivas e realistas, permitindo que os usuários experimentem situações e contextos diversos. Além disso, eles podem ser usados como ferramentas terapêuticas, auxiliando no tratamento de fobias, transtornos de ansiedade e outras condições. No entanto, é fundamental que a criação desses ambientes virtuais não substitua completamente à experiência do mundo real. Embora a imersão e a interatividade sejam atrativos, é importante lembrar que a conexão humana, a experiência sensorial do mundo físico e as interações face-to-face ainda são essenciais para o bem-estar e o desenvolvimento humano. Em suma, a criação de ambientes virtuais e mundos digitais criativos oferece inúmeras possibilidades para a expressão artística, o entretenimento, a educação e a terapia. Esses espaços virtuais permitem uma liberdade criativa sem precedentes, possibilitando a construção de experiências imersivas e interativas. No entanto, é importante abordar os desafios técnicos, éticos e conceituais, buscando equilibrar a criatividade com a responsabilidade, a inclusão e a preservação da experiência humana no mundo físico.